Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui hoje, essa segunda-feira, bastante chuvosa aqui na minha cidade. Tá chovendo aí na sua cidade? Aqui começou ontem a tarde, tá? Agora tá um torozão lá fora. E vamos que vamos, né gente? Eu vou aqui preparar o meu café da manhã e hoje eu vou deixar um vídeo aí pra vocês. Vai estar passando, eu fui no supermercado, comprei umas coisinhas, um bate-papo. Vou falar um pouquinho do meu emagrecimento, por que que eu decidi emagrecer, tá? Vamos, devagarzinho a gente vai se conhecendo, a gente vai conversando, tá? Se inscreva no meu canal, deixa seu like, compartilha, comenta, tá? Me siga lá nas outras redes sociais, eu tô lá diariamente com bastante dica pra vocês, coisas gostosas, coisas pra saúde, coisas pra vida, pro coração, pra alma, coisas de Deus, pras suas vidas também. Vou preparar aqui rapidinho o meu café da manhã e depois eu já vou deixar vocês com esse vídeo aí, tá bom? Um beijo, um bom início de semana. Vem comigo! Aqui eu preparei o café da manhã, coloquei duas fatias de mozzarela nessa frigideira antiderante. Aí eu deixei elas tostar um pouquinho, enquanto isso eu coloquei outra frigideira pra me grelhar a banana. Ali, enquanto isso eu saborei o meu cappuccino, que é dili. Vai ter a receita aí pra vocês. Agora eu vou bater um ovo. Eu vou bater o ovo com um pouquinho de sal e uma pitadinha de gergelim. Pra pôr em cima dessa mozzarela. Bati o ovo, então, com uma pitadinha de sal e o gergelim. Agora eu vou pôr aqui por cima da mozzarela. Vou deixar ir grelhando o ovo, ir grelhando. Enquanto isso eu já coloco a banana pra grelhar. Eu não... Acabou minha canela, mas eu gosto de pôr canela por cima. Bebam água, gente. Muita água. Ó, acho que já vai dar pra virar aqui. Deu uma grudadinha. Vou pôr uma pitadinha de azeite. Vou virar aqui pra tostar do outro lado, que eu gosto tudo bem tostadinho. Vamos tostando aqui. Virar a bananinha também, que já tá pra grelhar do outro lado. Vou pôr uma pitadinha de parmesão ralado. Vou virar pra tostar, pra mim já encerrar esse processo. Vou pegar um pratinho pra pôr. Ó, que dille, gente, que fica. Tá? Agora a bananinha já tá pronta. Já vou tirar ela. Tá grelhadinha. Às vezes eu não como toda essa banana, viu, gente? Às vezes eu deixo um pedaço pra mais tarde. A roupa quase caiu ali. Passando pra falar que eu estou feliz, gente. Eu tô com esses shorts aqui que eu comprei, ó. E ele tava meio apertadinho. Então eu falei pra minha filha, acho que vou pegar um número maior. Gente, já tá largo. Daqui um dia eu vou ter que deixar ele também. Eu vou arrumar ele. Então é isso que eu falo, entendeu? Essas coisas que fazem a diferença na vida da gente. Quando você começa a ver esses resultados, entendeu? É isso aí. Não podemos desanimar. Não podemos desistir. Bora? Vai lá que tem muita coisa boa por aqui também, tá? Me sigam aí. Gente, eu tô aqui no supermercado. Vim pegar a berinjela. Ela aqui é desse vídeo que eu lancei hoje aí. Que vocês vão estar vendo. Curtam, compartilham, tá? Se inscrevam, comentam. Acabou. E hoje eu vim buscar. Mas eu tô nessa parte aqui, ó. Mas é pros meus filhos, tá? Eu já superei isso daqui. Tô procurando aqui uma bolachinha que ela me pediu. Eu acho que nem tem. Mas vambora, né, gente? A gente tem que fazer a nossa diferença, na verdade. Nós temos que fazer por nós. Você tem que fazer por você. Ver, você faz as suas escolhas, entendeu? E é isso. Vou pegar morango. Porque eu tô precisando de morango. Vou pegar uma bandejinha de morango. Aqui, ó. É um aliado muito também na nossa alimentação, no carbo. Acho que hoje eu vou levar a couve-flor. Vamos ver se eu levo a couve-flor, se eu levo o brócolis. Alface eu vou levar. Vou levar a uva. Achei ela aqui, ó. Vou levar ela. Que delícia. Eu amo essa uva. Tem kiwi também. Mas hoje eu vou levar a uva pra mim fazer o overnight, gente. Com o morango. Olha onde eu tô aqui. Olha o que eu vou pegar aqui. Cheguei nelas. Vou escolher aqui. Ai, que delícia, né? Não vai faltar. Ela se tornou uma grande aliada no meu emagrecimento, gente. Me ajuda muito nas minhas refeições. Muito, muito mesmo. Ela acabou lá em casa. Ela tá me ajudando e ajuda muito no meu processo, nas minhas alimentações, no meu emagrecimento. Uma forte aliada pra mim, gente. Foi uma refeição que encaixou comigo, assim. E as receitas, assim, que eu tô passando, assim, pra vocês, vocês vão ver que, nossa, ajuda muito. Eu me adaptei com ela. Estou amando. Olha aqui, ó. A berinjela. Vou levar e vai ter receitinha. Já tem várias receitas. Eu faço um monte de coisa com ela. Ó, aqui eu tenho... Eu sempre como banana grelhada. Essa aqui é a nanica. Eu gosto da prata, mas a nanica tava mais madurinha. Eu vou comer ela, grelho ela. Às vezes eu coloco... Sempre eu coloco canela, que eu tô sem canela. Aqui um pedaço de queijo fresco, grelhado. Hoje deu vontade de comer essas bolachinhas aqui, ó. Peguei quatro. Essas bolachinhas simples. Normal, viu, gente? E meu caputino caseiro, gente. Tem a receita aí pra vocês. E vocês, o que que tão tomando de café da manhã? Oi, gente! Domingão hoje. Já mostrei que eu fui no supermercado comprar umas coisinhas. Oi, gente! Eu vou baixar pra você, peraí. Fala um pouquinho. Oi, pessoal! Tá calor, Carla? Tá! Beijos! Eu quero água, mãe. Beijos! Se inscreve, dê o seu like no canal da minha mãe. E uma estrada também. Se inscreve, dê o seu like. Ativa o sininho. E se você fazer tudo isso, você ganha um coraçãozinho no comentário. Ó! Viu, gente? Vai ganhar um coraçãozinho do Luiz Fernando! Então, gente, deixa eu falar um pouquinho por que que eu decidi emagrecer, que eu decidi buscar qualidade de vida pra mim e eu encontrei na low carb, né? Porque, assim, eu tive meu filho com 39 anos. Aí, eu já fiz a laqueadura, né? Aí, com 42 anos, eu entrei na menopausa. E aí, eu comecei a engordar. Chegou um dia que eu fui pesar, eu tava com quase 75 quilos, 74 e 300, 70. Falei, não, não posso. Se eu ficar me acomodada, eu sei que vai ser daí pra frente, né? Aí, eu resolvi. Aí, eu comecei a fazer caminhadas, eu fiz reeducação alimentar, fiz jejum intermitente. E foi. Venho vindo de um processo, de um longo processo, assim, de buscar a qualidade de vida. Mas, chegou num ponto que eu cheguei nos 69, meio, 70, não saía. Pai, estacionou. No 71, estacionou, sabe? Não saía de jeito nenhum. Falei, nossa, como que eu vou fazer, né? E comecei a fazer exercício, tudo. E não saía, não saía. E aí, eu procurei endocrinologista, em maio, começo de maio. Aí, eu fui, conversei com ele. Ele falou que eu precisava perder 10 quilos, né? E deu uma cartilinha com o que eu tinha que... É a low carb. Ele passou a low carb pra mim. Ele falou, ó, você corta isso e tal. Aí, explicou. Aí, eu cheguei de lá, da consulta médica. Aí, eu sentei. Foi uma semana. Montei meu cartil. Aí, eu sentei. Procurei, eu sentei uma semana. Fui, montei tudo bonitinho. Colei na geladeira. Fiz um desafio. 60 dias. Porque, dali 60 dias, eu tinha que voltar nele. E eu tinha que já estar perdendo alguma coisa, né? Aí, comecei. Foi muito difícil no começo pra mim, né? Porque eu gosto muito de massas. Eu gostava muito de comer pão, macarrão, pizza. Essas coisas, gente, né? Pastel, bolo simples. Nossa! Eu tava consumindo pão. Sabe o pão francês? Eu fazia na chapa. E era assim. Era a minha alimentação. Então, quando eu tive que mudar e tirar tudo isso, foi difícil. Foram uns 15 dias bravo, viu? Eu fiquei. Parecia que tava faltando alguma coisa. Fiquei irritada, sabe? Aí, depois, começou a passar. Comecei a ver que aquilo... Que eu era maior do que tudo aquilo. Aí, foi onde eu fui começando a me adequar. Procurando receitas, adaptando pra mim. Sabe? É que nem ele falou assim. Ah, não consome aveia e tal. Eu sei que na low carb não pode mesmo, né? Low carb é assim. Não existe zero carboidrato, né, gente? Mas, quando você tá no seu processo de emagrecer, você tem que evitar mesmo, né? É... Aveia, farinha de grão de bico, tudo que essas coisas tem que evitar. Até você conseguir o seu objetivo. Depois, você tem que começar balanceando, né? Então, aí, eu fui adaptando uma coisinha ou outra e hoje, graças a Deus, eu tô bem. Eu não sou 100% low carb. Eu consumo aveia, assim, com moderação, né? E tudo é com moderação, né, gente? Tudo é com moderação. Isso que a gente tem aqui, né? É... E eu faço minhas coisinhas. Vai ter bastante receita aí. Coisas que eu adapto pra mim. Eu vejo a receita, eu busco na internet. Mas, aí, eu adequado pra mim, conforme a minha necessidade, com o que eu tenho em casa, com custo mais barato, sabe? E é isso. E o sabor também. Tem muitas coisas que é só feita, porque a farinha, não... A farinha low carb é a farinha de amêndoas e a de coco. Só que eu não sou muito fã do sabor deles. Então, eu equilibrei com farinha de amêndoas, com um pouco de grão de bico, com de aveia. Pra mim. E deu certo, entendeu? E é isso que eu quero passar pra vocês. Porque só a farinha de amêndoas, pra mim, não dá certo. Só a farinha de coco, pra mim, também não dá certo. Porque a de coco é mais barata, mas não dá certo também. O sabor, não consigo, gente. Eu não vou ficar sofrendo, neurótica, com uma coisa que não... Né? É só você saber. Então, as receitas que, às vezes, eu tô trazendo pra vocês, vai tá aí. Mas, eu vou tá adequando do meu jeitinho, que dá certo pra mim, que tá... Ó, gente. Vou grelhando ela aqui com um pouco de azeite, ó. Tá? Ela já tá cozida. Agora, é só grelhar. Esse aqui vai ser meu carboidrato... Meu carboidrato de hoje. Minha proteína. Minha vontade de comer essa linguiçinha. Pra eles, eu fritei, ó. Tá aqui. Mas, pra mim, eu como assim. Ó, e tá aqui na airfryer, ó. A berinjela, com tomate e cebola, ó. E eu vou preparar uma saladona, agora, de alface com pepino, gente. Ó, meu almoço hoje, tá? Linguiça grelhada, então. É a linguiça frita na água, que eu falo. Berinjela com tomate e saladona de alface, gente. Esse vai ser meu almoção de domingo. Me fala aí, vocês... Tchau, tchau.